Há muitos anos o Andes discute a questão da carreira. Qual a diferença que existe entre o que o governo fez e o que o Andes propõe? Em primeiro lugar, carreira, conceito de carreira como percurso que você percorre ao longo do teu trabalho. O que o governo faz não é nada disso, então aí vira um prejuízo. Dependendo de onde eu entrar, onde eu estiver, pode ser que eu nunca seja capaz de, dentro do meu período laboral, eu conseguir chegar no mais alto nível. Então aí não faz sentido nenhuma carreira em que eu não possa percorrê-la. Então aquilo que está expresso na nossa carreira são 13 níveis também. Diferente da carreira do governo, eles têm percentuais iguais de um nível para o outro. O do governo não tem padrão nenhum, não tem lógica nenhuma. Ele trabalha na lógica de onde tem mais docente, eu vou dar aumento menor. Uma lógica economicista. Ele enxerga a carreira como um gasto, não como um investimento. É nisso que o professor foi prejudicado, porque você criou uma nova classe. Colocar muitas novas classes, como a gente tem um tempo de trabalho determinado, e aquele professor aposentado não pôde entrar nessa nova classe. Sendo que ele se aposentou no nível mais alto da carreira que ele tinha. Está realmente fazendo, ter uma remuneração diferente para o mesmo título. E isso é uma irregularidade, na verdade, porque o título é o mesmo. Quer dizer, o que difere o sujeito? Difere a posição dele na carreira, mas não o título. E aí o percentual é muito mais democrático. Então, se você institui que o mestre vai receber 50% do vencimento básico como titulação, e o doutor vai receber 75% do vencimento básico como titulação, quer dizer, todos vão receber o mesmo percentual. Em outras categorias do serviço público, existe uma figura chamada transposição. Então, quer dizer, quando o governo muda a carreira, essa transposição é feita automática. Quer dizer, se o sujeito estava no final da carreira e o governo cria novas classes acima daquele final, e ele se aposentou, então o governo é transferido lá para aquela nova classe da carreira, mesmo sendo aposentado. No nosso caso, isso não foi feito. Em 2006, quando fizeram associado, um professor que tinha, antes de ter sido criado associado, ele se aposentou como adjunto 4, que era o nível maior dentro da carreira, ele ficou estagnado ali naquele adjunto 4, e o governo não fez a transposição dele de adjunto 4 para o equivalente associado 4, por exemplo. A gente só tem uma saída, uma alternativa. Há muitos anos eu escuto que precisamos encontrar outras formas de luta, que não seja greve e tal. Não existem outras formas de luta. A greve é um instrumento poderosíssimo, e a luta do trabalhador, da classe trabalhadora, é contínua. Nesse momento que nós vivemos, com uma conjuntura tão conturbada, com um governo que quer transformar esse país em terra arrasada, favorecendo só o capital, quer dizer, nesse momento não tem outra alternativa. Ou nós nos unimos enquanto classe trabalhadora, e vamos para cima, e vamos exigir os nossos direitos de volta, e resistir à retirada de novos direitos, ou nós vamos realmente sucumbir numa sociedade que não terá mais direito, que será uma sociedade de retrocesso, uma sociedade quase escravocrata, desrespeitam completamente uma categoria. Obrigado. Obrigado.